Obrigado, Nelson. Você não faz a menor noção do que é isso, cara. Eu não sei. Quem é esse personagem? Eu não sei. Ele não sabe. Space Ghost, cara. Eu te amo, cara. E o Glipp ainda, sem braço, pensado. Porque tá o velho lá em casa. Sem braço. Ele tá sem braço. Não, mas o Space Ghost tá inteirão, cara. Como você arranjou isso? Cara, isso aí eu ganhei do meu irmão, bicho. Que já foi embora, inclusive. É, porra. E ele me deu e eu fiquei com ele. Ele acompanhava, assim, nos camarins e tudo mais. Então ele tem uma significância positiva. Mas eu achei... Cara, você merece. Você tem um pouco de mania. Pô, mas você sabia que eu gosto de desenho antigo? Você acertou muito, cara. Isso me traz uma lembrança de infância muito boa. Hanna-Barbera, velho. Esses desenhos, os herculoides e tudo. Putz, é mesmo. Eu falei, velho. Eu olhei pra ele ontem. Cara, é um Batman. É um tipo de um Batman, né? Ele era casco décimo. Space Ghost. E depois a MTV parece que fez um programa de... A MTV não é? Não tinha o Space Ghost? Tipo um talk show. Tinha. Ele fazia um talk show. É. Que tem muito a ver com o que a gente tá fazendo. Exatamente. Por isso que eu falei. É esse o presente. Cara. É esse o presente. Muito legal. Um Space Ghost pra você colocar em algum lugar especial do seu cenário. Com certeza. Maravilhoso. Obrigado, Nelson. Com o clip sem braço. É, sem braço. É o do Teleton, né? É. É o clip do Teleton. Eu não lembro dele, cara. Ele era o companheiro dele. Opa, ele ajudava o Space Ghost. Ajudava ele. Eu lembro do Space Ghost. Tinha um negócio que eles... Tinha exatamente uma pulseira, soltava raio. Caramba. E era junto daquela época dos herculoides. Herculoides eu gostava pra caramba. Enfim, a gente viu umas coisas assim. Eu sou velho, né, Bicho? Aqueles dois. Clipe Gloop. Standor. Zandor. Zandor, Zandor, Zandor. Tara. 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 Gostosa. É, gostosa. Era a Tara mesmo. Cara, a gente era moleque e ficava excitado por um desenho animado, cara. O quê? Eu tinha um puta tesão e aí eu vou ter que confessar. Você não vai adivinhar em quem que eu tenho. Vai, vamos ver o seu. A minha, depois ela virou uma puta de uma estrela. Mas ali naquele programa, ela era simplesmente uma moça. E eu fiz muita justiça com as próprias mãos pra ela. Quem que era? Ó, mandíbula. Você agora, você tem acesso a pornografia fácil, gratuita, rapaz. O programa era Vila Sésamo. O quê? Quem? E quem fazia era Sônia Braga. Ah, cara, eu era muito pequeno, eu não lembro. É verdade. Eu lembro do Bambalalão. Bambalalão, eu era fascinado na menina. Bambalalão, eu já tava na pista. O Vila Sésamo é onde tinha o Garibaldo. Lembro. O Gugu, entendeu? Era um programa educativo de criança. O Garibaldo era uma ave grandona. Era uma ave comprida e tal. Cara, eu era muito pequeno. O Marcos Nanini, cara. Era tudo molecada, fazendo um programa de criança, de molecada. Eu posso, a minha mente pode estar me derrubando aqui. Caramba. Incrível, né? Eu ia te falar, eu tenho mais... Quem é que é o tesão que você tinha? Era de história em quadrinho, cara. Era a Tina, do Maurício de Souza. Mentira! Rapaz, você sabe que eu também achava ela legal. Ela era bonitinha. Aquele óculos dava um negócio. É, dava um negócio dela. Gente, né? E cara, todos os personagens deles eram caricatos. Só a Tina, que era... Era verdadeira. Ela era humana. Verdadeira, bonitinha. Ela era gatinha. Ela era meio hippie, né? Meio hippie. O namorado era o rolo. O rolo! É. Deixa o Maurício de Souza escutar isso daí, né? Grande Maurício. Maurício é lá da minha cidade. Quer dizer, não é da minha cidade. Ele morou em Mogi das Cruzes. É mesmo? Eu sou de Mogi das Cruzes. Você é de Mogi? Exato. E ele acabou namorando ali, a minha tia. Era amigo do meu pai. Caramba! Que já faleceu, Nelson. Nelson Freitas, pai. Ele tá velhinho, mas tá inteiro ainda, né? Tem uma questão, que eu acho que ele não entrega, porque ele fica com medo de dar alguma merda. Mas eu tinha um tio que também chamava Nelson, que o apelido dele, ninguém conhecia ele de Nelson. Ele era o Cascão. Porque todos eles jogavam bola no Náutico Mogiano. Será que veio daí? No Clube Náutico. E o Nego chamava ele de Cascão, porque ele terminava o futebol, em vez de tomar banho, alguma coisa e tal, tal, tal. Ele mergulhava no Rio Tietê, que naquela época ali passava, ou então ia pra casa sujão. E ele é... Descobrimos, então, a origem... Famosíssimo. A origem do Cascão, cara. A origem do Cascão. Ele pode não dar o braço a torcer pra não ter que dar direito. É, dar direito. É, direito de imagem. Mas aqui fica... Mas o mais louco, velho, sabe o que que é? É que o meu neto era aficionado pela turma da Mônica. Eu também. Isso atravessou pelo menos quatro gerações. Isso é incrível. Esse cara, ele tem... O trabalho do Maurício de Souza. É, o trabalho dele é absurdo. E hoje em dia ele tá tão... É um patrimônio histórico-cultural brasileiro. Ele conseguiu ainda pegar... Porque a criança parava de ler uma certa idade, o Maurício de Souza. Aí ele dava um app. Agora ele fez a turma da Mônica adolescente, entendeu? E pra o teu governo, meu neto mora na Austrália. E ele fala muito mais inglês do que português. E ele, então, lê em inglês. Tem Maurício de Souza em inglês.